É um dos sete castelos representados na bandeira de Portugal. Um verdadeiro ex-libris do Conselho de Albufeira. É um dos exemplos mais significativos da arquitetura militar e islâmica em toda a Península Ibérica. Bem-vindos ao Castelo de Taderno. No alto de uma colina é uma espécie de cartão de visita para quem chega ao Algarve, vindo da A22. As ruínas de cor avermelhada destacam-se num cenário embelezado pelo verde da vegetação e pela frescura das águas da ribeira. A envolvente do castelo mantém a paisagem rural que lhe deu origem. Mas para lá chegar é preciso recuar vários séculos. O primeiro testemunho escrito remonta a 1189, ano em que foi mencionado como um dos castelos islâmicos do Algarve. No texto de um cruzado anónimo que, a caminho da Terra Santa, havia participado na primeira conquista de Silves. O castelo de Paderno integra-se na tipologia isne, ou seja, uma pequena fortificação rural hispano-muçulmana do período Almoada, que abrange a segunda metade do século XII até às primeiras décadas do século XIII. Isne é uma palavra árabe que se refere a uma localidade muralhada, centro de um território rural ou de uma pequena comarca administrativa. O isne de Paderno fervilhava de vida e atividades. A sua população formava uma pequena alcaria, aldeia que ocupava o espaço entre muralhas e que, a determinado momento, se expandiu para o exterior. Ainda hoje, na encosta do Cerro, em direção à Ribeira, permanecem vestígios arqueológicos que atestam a continuidade da alcaria fora das muralhas. O isne de Paderno apresenta várias soluções arquitetónicas trazidas pelos Almodas. Um desses claros exemplos é a imponente Torre Al-Barrã, aqui implantada à Nordeste. O termo Al-Barrã provém da palavra árabe, que significa do lado de fora ou exterior, e refere-se a uma estrutura erguida, mais afastada da muralha, que permitia uma maior amplitude defensiva. A Barbacã, uma primeira linha de muralha mais baixa, protegia e estreitava o acesso à porta do castelo. Por último, a porta em cotovelo, evitava um ataque direto, deixando expostos os flancos dos invasores. Neste caso, estamos perante uma torre quadrangular, com quase 6 metros de lado e mais de 9 metros de altura. O acesso, a partir do interior do castelo, fazia-se através de uma escada amovível, que era encostada ao pano da muralha. A seguir, era preciso percorrer o passadiço aéreo, que faz a ligação da muralha à torre, e, sensivelmente, a meio do passadiço, existia uma abertura circular, com cerca de 1 metro de diâmetro. Atualmente, está coberta por pedras, e acredita-se que a função desta cavidade era atacar o inimigo. A tradição oral diz mesmo que a torre chegou a funcionar como uma forca, mais concretamente, junto à abertura do passadiço. A Torre Albarrã também seria usada para armazenar materiais de guerra, mas ao longo do tempo terá servido outros propósitos. Uma vez que o castelo foi sede de paróquia, Helena Catarine e Isabel Inácio, que coordenaram intervenções arqueológicas, admitem a hipótese desta estrutura ter servido em tempos também como torre sineira. Edificar o castelo nesta colina não foi uma escolha ao acaso, já que as populações instalavam-se sempre em locais onde os recursos naturais eram abundantes, como a água, os terrenos férteis, uma boa cobertura florestal e, claro, condições de segurança. Além da riqueza de recursos, a ribeira de quarteira em torno do castelo dificultava o acesso de invasores e, do ponto de vista estratégico, a localização geográfica foi também bastante importante, já que se situava sensivelmente a meio de duas cidades relevantes nessa altura, a capital Silves e Loulé. O castelo foi construído em taipa militar, método tradicional utilizado pelos muçulmanos durante a sua presença no nosso território. A taipa era composta por uma mistura de inertes, cal e água, compactados dentro de uns nódulos de madeira chamados taipais. Mas a arte de bem fazer taipas também tinha os seus segredos. Um deles tinha a ver com os próprios solos. Os preferidos eram os vermelhos argilosos e a terra nunca deveria ser tirada a uma profundidade inferior a 50 cm para evitar as empresas na construção. A estabilização e a compactação eram elementos fundamentais e a secagem da taipa deveria ser feita de uma forma lenta e rigorosa. Para tal processo, evitava-se os períodos de grandes chuvas e de sol abrasador, para dessa forma evitar as fissuras na estrutura e manter-lhe a robustez. Com o tempo, a taipa ganhava solidez e ficava como que uma pedra dura para resistir aos agentes erosivos, como o caso do vento e da chuva. E foi assim, sabiamente utilizando estas técnicas ancestrais, que o castelo de Paderno, construído há mais de oito séculos em terra crua, continua entre nós. A dinastia Almóada foi exímia na construção de muralhas em taipa militar. Quando observamos os alçados de uma muralha em taipa, como a de Paderno, são perceptíveis algumas marcas exclusivas deste processo construtivo, como é o caso da inexistência de rebocos e da utilização de uma métrica específica. Outra das marcas tem a ver com os vestígios de agulhas. As agulhas eram réguas de madeira que atravessavam o muro e que serviam de apoio aos taipais. Ficaram no seu interior durante séculos e que deram lugar a esta fileira de orifícios, que são hoje imagem de marca da muralha Almóada. As intervenções arqueológicas exumaram várias estruturas tardo-mediavais, demonstrativas da existência no interior das muralhas de um espaço planificado e totalmente urbanizado de raiz, constituído com base em ruas estreitas e percorrido por um sistema de drenagens que conduziam as águas residuais até ao exterior da muralha. Quanto às habitações, estas apresentam a especificidade das construções almodas. Elas eram organizadas a partir de um pátio central. Este era o coração da casa, a zona mais importante a partir do qual tinha acesso às tantas divisões. No seu interior poderia ter um espelho de água, uma árvore de fruto ou ervas aromáticas. Como o pátio central era a céu aberto, ou seja, não tinha uma cobertura, também tinha a função de ventilação, arejamento ou iluminação para todo o interior da habitação. Dependendo da zona e da riqueza do proprietário, assim variavam os materiais, as dimensões ou o número de compartimentos da casa. Durante a sua visita ao Castelo Paderno, poderá observar a Casa Alife, que é até o momento, na área escavada, a habitação mais representativa do período Almóada. Localiza-se no cruzamento de duas ruas, a principal correspondente ao eixo central do castelo e uma secundária, que termina na muralha sudoeste. Em torno do pátio central dispõem-se oito salas. O compartimento que tem do lado norte um pequeno anexo é visto como uma sala com uma alcova lateral. As salas mais pequenas são de difícil interpretação, devido às sucessivas remodelações, mas, por supõe-se, que algumas serviam para guardar alimentos. Para recolher o armazenamento de água potável, havia cisternas, grandes reservatórios indispensáveis para a vida quotidiana das populações que aqui residiam. Ainda são visíveis duas, que testemunham os períodos de ocupação do Castelo Paderno. Uma, do período islâmico, e esta, do período cristão. É curioso a quantidade de termos de construção civil que da língua árabe transitaram para os nossos dias, como a Larif, ou Mestre de Obras, ou a Aldraba, Batente de Porta. Mas outros mais conhecidos, como a Licerce, a Soteia, ou a Licate. O Castelo de Paderno acabou por ser tomado aos muçulmanos, em 1248, no reinado de Dom Afonso III, participando assim na conquista cristã do Algarve. Ele foi ocupado até o século XVI, a altura em que a população abandonou este local. Em 1755, o terramoto danificou bastante as estruturas aqui deste castelo. Mas nem a sua violência apagou séculos de história. As gentes e as suas histórias ficaram materializadas nestas ruínas. No espaço interior, junto à entrada do castelo, encontramos a ruína da ermida de Nossa Senhora da Assunção. Uma construção de pedra ligada com argamassa e com rebocos sobrepostos. É constituída por uma capela-mor e uma única nave. A primeira referência escrita surge nos Estatutos da Sede Silves, datados de 1263. O templo conservou-se como igreja paroquial até 1506, altura em que se iniciou, na atual paderno, a construção da nova igreja-matriz. O êxodo da população para a nova aldeia começou por isso no século XVI, mas as rumarias à ermida continuaram até o século XIX. Ao observarmos as ruínas desta ermida, destaca-se a fachada principal, onde é exibido um óculo em massa e ainda as paredes laterais da nave, sendo que ainda é visível observar a base do Arco Triunfal. Posteriormente, terá sido acrescentada a nave e, nas suas paredes interiores, verificámos os vestígios de dois altares laterais, entaipados e facilmente identificáveis pelos arcos e por um aparelho construtivo diferente. Na obra Santuário Mariano, História das Imagens de Nossa Senhora, Fr. Agostino de Santa Maria, em 1723, refere que a santa era particularmente venerada pelas gentes de Albufeira e Loulé e que nela tinham grande fé. No dia 15 de agosto, as populações das duas localidades ocorriam à ermida numa grande rumaria e, além desta, celebrava-se outra festividade, a 25 de março, dia da Anunciação. A origem desta segunda festa teve a ver com um grande milagre que Nossa Senhora terá feito aos moradores dos arredores. Diz-se que, a dada altura, as sementes na terra não tinham germinado, devido a um inverno excessivamente seco. E que, em aflição, as pessoas fizeram uma procissão e uma missa cantada para pedirem ajuda. Consta, então, que Nossa Senhora acedeu aos pedidos e, no mesmo dia, choveu tanta água que encheu todos os regatos e ribeiros. A riqueza deste património não se esgota no interior das muralhas. À volta do Castelo de Paderne, o percurso pedonal permite conhecer uma paisagem natural e cultural, onde, ainda hoje, se testemunha a convivência secular entre o homem e a natureza. Exemplo disso são as diversas asenhas que, na sua laboração, aproveitavam a força das águas da ribeira de Quarteira. É o caso da asenha de Paderne, também conhecida como a asenha do Castelo. Situa-se a puente, junto ao leite da ribeira. Trata-se de um mingo fluvial, sendo que a sua origem primitiva pode remontar à época medieval. Outro exemplo é a antiga ponte de Paderne, que faria parte da outrora estrada que ligava Lolé a Silvas. É formada por um tabuleiro retilíneo, suportado por três arcos de volta perfeita, assente em dois pilares, sobre o leite da ribeira, sobrepostos por talha-mar ou quebra-rios, com forma triangular. É sobre o Arco Central que se encontra a inscrição com o ano de 1771, que se julga ser a data de construção da ponte. Com o objetivo de valorizar e promover a importância deste património único, o município de Albufeira, através dos serviços educativos do Museu Municipal, proporciona ao longo de todo o ano várias ações relacionadas com o Castelo de Paderne. É o caso das visitas orientadas ao exterior e interior desta fortificação islâmica. São dadas várias explicações históricas sobre a sua construção, as diferentes ocupações, o seu abandono. Estas visitas são indicadas não só para as escolas, mas também para grupos com marcação e público em geral. A pensar especialmente nos mais jovens, foi criado o Pedie Paper do Castelo. Trata-se de um percurso onde são dadas várias pistas para os grupos melhor conhecerem a história do castelo e toda a sua envolvência. A aventura começa na entrada desta fortificação e termina aqui, debaixo desta Oliveira Centenária. Uma das atividades preferidas pelos nossos visitantes é o percurso pedestre da Ribeira, um passeio que se faz ao longo da margem esquerda da Ribeira e que permite observar a riqueza da fauna e flora locais. Por aqui continuam a existir espécies como os choupos, os freios canaviais e o lento. Mas também persistem algumas espécies linhosas, como as mato-silva, as uva-de-cão e ainda é possível encontrar o Narciso wilcomen, que é considerado uma espécie única a nível mundial. E ainda vemos o tomilho, considerado prioritário para a conservação da biodiversidade na Europa. Relativamente à fauna, destacamos algumas espécies em vias de extinção, como é o caso da lontra, e outras ainda existentes, como são o coelho bravo, o pato real e o ouriço cacheiro. As aves existem em grande quantidade, sejam elas residentes ou migratórias, e também não é difícil encontrar alguns anfíbios e répteis, além do gado ovino e caprino, que continuam a ser criados nesta zona. Nas imediações da ribeira para o norte, predominavam as culturas de regadio e as hortas de citrinos, além de uma abundante agricultura de sequeiro, em que se destacam as figueiras, as amendoeiras e as alfarrobeiras. Esta era, e é ainda hoje, a paisagem agrária deste local. Para além do contato com a natureza e com as espécies endêmicas do barrocal Algarvio, ainda podemos observar os elementos da arquitetura, nomeadamente o açude, a asenha, a ponte e, claro, está o castelo de Paderno. Além de todas estas atividades, existe ainda um programa associado ao Geoparque Algarvensis, que proporciona várias instalações artísticas, passeios geológicos e outras surpresas. Tudo este tesouro está aqui à sua espera, em Paderno. À quarta-feira, o castelo está de portas abertas para o receber numa visita que acreditamos ser altamente enriquecedora. O nosso único conselho é que traga calçado confortável. Os passos são guiados por nós. Ficamos à sua espera. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto